O Hospital Estadual da Mulher está realizando um mutirão de cirurgias ginecológicas. No local, são realizados todos os exames necessários para a realização do procedimento. Mais detalhes agora na reportagem da Stephanie Araújo. A dona Coracy veio de Iporá para fazer exames e agendar uma cirurgia no mutirão realizado pela Secretaria Estadual de Saúde no Hospital Estadual da Mulher. Ela tem um problema na bexiga e se emocionou ao saber que vai, enfim, conseguir agendar a cirurgia. Muito importante ficar sabido. Gosto de trabalhar muito. Muita dor, muita coisa. Viva a cursa de remédio. As coisas não estão muito fáceis para a gente. O mutirão realiza nesta quinta-feira atendimentos de consultas e exames em pacientes já regulados pelo Complexo Regulador Estadual. Elas vão fazer avaliação com cirurgião ginecológica, avaliação com cardiologista, realização de exames pré-operatórios e elas já saem daqui com a IH delas emitida. Atualmente em Goiás, 694 mulheres aguardam na fila de espera por uma cirurgia letiva na área da ginecologia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqui nesse mutirão hoje o objetivo é atender cerca de 120 mulheres que já vão sair com uma cirurgia encaminhada. No local, elas já realizam todos os exames necessários para a cirurgia. Feliz, a Luzia falou sobre a expectativa para receber o atendimento. Marcar a cirurgia de bexiga. O atendimento a pacientes de Goiânia e de cidades do interior vai até às 17 horas. Mas a equipe reforça que os atendimentos são direcionados apenas às pacientes já agendadas e que passaram pelo sistema de regulação estadual. Já saem com tudo pronto para a realização da cirurgia em no máximo 60 dias.